Música Bem-vindos a mais Jotado Presto No programa de hoje, dando continuidade mais ou menos ao que eu falei no último domingo que eu apresentei o programa Dessa vez eu vou falar sobre mais quadrinhos nacionais Dentro daquela linha, daquela série de episódios sobre produções independentes ou não necessariamente independentes Mas desse cenário das histórias em quadrinhos aqui do Brasil Peguei quatro revistas para não ficar muito grande Aqui os contos de Pelanor, do Leonardo Maciel Escolhas, que é do Felipe Canho, Gustavo Borges e a Cris Peter Um Começo, do Wesley Samp E Onde as Gaivotas fazem seus ninhos de Miná Miná Um livrinho bem interessante Bem, eu vou começar aqui com Contos de Pelanor, do Leonardo Maciel A gente tem uma, acompanha uma personagem Que é meio uma guerreira super habilidosa que vai parar num vilarejo Ela chama Zahark do Lani E ela chega num vilarejo de repente e meio que fica presa lá Porque o vilarejo ele é cercado por criaturas que são sedentas por sangue Ele é longe de tudo Então ninguém consegue... as criaturas atacam à noite Mas ninguém consegue sair Sair de lá Porque não chega em outro local E além disso várias pessoas estão morrendo Nesses... nos últimos... nos últimos anos Aqui um pouco mais da arte É uma história... é... interessante Mas assim, passa a sensação que a gente está pegando uma história pela metade Sem ser depreciativo, na verdade É uma história... ela tem começo, meio e fim Dá pra entender completamente Você se envolve com os acontecimentos Mas esse lance de... é... pegar a história pela metade Na verdade... é que é perceptível uma intenção do autor em revisitar esse universo Revisitar essa personagem Futuramente... em alguma edição Em alguma nova história do Leonardo Maciel Onde ele possa explorar mais desse universo O traço dessa... é... dessa ordem marcial Que essa garota faz parte E da própria personagem Os desenhos eles são bem cartunescos Eles lembram um pouco... os desenhos... o traço do desenho animado É... mais recente Ou mais dos anos 2000 Onde a gente vê as influências do desenho ocidental mesmo Mas com muito do desenho oriental Uma mescla dessas duas tradições de animação E o traço também me remeteu bastante Me lembrou bastante os desenhos do Avatar Né... como a lenda de Aang E não aqueles... bichos azuis... do cinema Um pouquinho de Disney também Mas não dá pra se enganar com esse traço bonitinho e tal Porque a história... ela tem sua dose de sanguinolência E cabeças rolando Que eu acho que eu não vou mostrar porque... É interessante... se vocês pegarem pra ver... A revista... em alguns momentos... onde... a violência... é um pouco mais acentuada Nada muito grande... mas... tem alguns... alguns momentos pontuais que ela é mais acentuada Então... é isso... conto de Pelanor Esse aqui é a Asas de Sangue E... explorando pelo Leonardo Maciel Pelos próximos... por próximos volumes Eu quero saber mais desse universo Em seguida a gente vai pra Escolhas A história do Felipe Canho A arte do Gustavo Borges As cores da Chris Peter Meu... conto de Pelanor Esse aqui também eu comprei pelo Catarse E... eu peguei... se não me engano foi na Comic Con Pra quem comprou pelo Catarse... ainda tinha essa sobrecapa Que é bem engraçada... como se fosse a Time Contando um pouco desse personagem Que você vai entender... depois que você lê a história Aqui... o Felipe Canho vai trabalhar com a ideia de... O que é o sonho... e até... que ponto a gente pode ir... por um sonho Os sonhos são impossíveis? São várias perguntas... que levam essa... essa narrativa Onde a gente vai acompanhar... o João Humberto É um garoto que sonha em ser um super-herói E ele vai... ele persegue essa... essa ideia E ele tenta de tudo... acaba sendo... é um CDF... acaba sendo... explorando uma... entrando em química... e fazendo fórmulas... para ganhar super-poderes... É... não é... não é nada aconselhável seguir essa linha... e... mas no fim ele acaba se transformando num super-herói... o primeiro super-herói de um mundo muito parecido com o nosso... E... a partir do momento que ele se transforma num super-herói... ele tem que repensar... aquilo que faz uma pessoa ser um herói... ser um símbolo... ou simplesmente... só uma pessoa com super-poderes... É... assim... contando o plot... contando um pouco dessa história... parece ser interessante... e é... de certa forma... mas eu acho que é muito grande... a história... ela se prolonga demais... ela enrola demais... para contar algumas coisas... que a gente já espera... como se o roteiro... estivesse... estivesse... pisando no freio... para uma história que podia se desenvolver de uma forma bem mais fácil... Aqui a gente tem... é... influências do Batman... do Superman... o principal... o herói que ele se... que ele gosta desde criança... é o Batman... e a gente começa com uma referência... bem clara... ao desenho do Batman dos anos... dos anos 90... do Bruce Tien... Mas... ao invés do Bruce Wayne... chegando aqui para bater em todo mundo... é esse... personagem... criado para a história... que a gente tem uma... uma imagem um pouco mais... interessante... na galeria de... de artistas... que é o Lobo Cinzento... mas... além do Batman... o personagem... ele persegue uma fórmula para dar super-poderes... é... que lembra muito o Flash... até a forma como ele ganha poderes... lembra muito o Flash... e um dos poderes dele... é voar... é... ele consegue voar... e... aqui a gente tem uma cena dele voando com a... namorada... barra esposa... que... vai remeter... as cenas clássicas do Superman... os desenhos do Gustavo Borges e da Chris Peter... são o grande... atrativo... desse volume... misturando um pouco... dos desenhos... desse traço... dos anos... com influências de traço... dos anos 50... da Flash... mas... dos anos 60... 70... 80... 90... nos extras... é falado que... a ideia... é tentar ser uma coisa... meio atemporal... buscando referências de várias... de vários momentos... de vários momentos... não ser... um traço típico... norte-americano... nem típico... do... desse... traço brasileiro... independente... atual... se é... que dá para se chamar de um traço típico... da existência de um traço típico... mas é... é uma tentativa de uma... de uma... atemporalidade... e eu acho que os dois artistas conseguem... isso... de uma forma... interessante... então... para quem se interessou... eu acho que Escolhas... ele... ele chama a atenção... mais pela arte... do que pelo roteiro... que podia ser... enxugado... em menos páginas... a... o Escolhas foi... ele foi... ele foi... ele estava na... na Catarse... mas ele... recebeu o... o selo da Geektopia... da... da Editora Novo Século... então... ele é de certa forma... mais fácil de encontrar... que pontos de Pelanor... que precisa entrar em contato com o autor... mas que também... é super... acessível... em seguida... vamos para mais um... ah... mas... os outros dois são... independentes também... primeiro... um começo... do Wesley Semp... uma historinha bem simplesinha... de dois... do início... da amizade... de dois garotos... na sexta série... ou no final do... desses... primeiros anos... ah... anos de escola... onde o garoto... ah... é quase autobiográfico... na verdade... é... esse aqui é o Paulo... e esse aqui é o... é o Wesley... o Wesley... o Wesley está chegando na escola... o Paulo é super CDF... e isolacionista... o Wesley... ele quer se enturmar... de uma forma ou de outra... e os dois... acabam fazendo... uma amizade que... segundo os textos... tanto da introdução... quanto da conclusão... é uma amizade que dura até hoje... entre essas duas... as duas pessoas... então... tem sua dose emocionante... por esse... esse paralelo... para a realidade... e os desenhos são... são bonitinhos... são bem legais... são... cartunescos... é uma história leve... é... que vai se... vai se desenvolvendo... com... essa entrada... essa tentativa... dos... dos novatos e veteranos... se... se enturmar... as inseguranças... os valentões da escola... e no final... além desses textos... tem uma parte... é... interessante... que é esse... mural de lembranças... onde o Wesley coloca... todos os personagens que ele colocou nessa história... e a foto... é... dessas pessoas... das pessoas reais... atualmente... além de um... uma linha do tempo... quase como uma linha do tempo... da evolução do traço... desse personagem... que é ele mesmo... desde o início... desde os anos... anos... 90... quando ele criou... quando ele ainda estava na escola... até... atualmente... foi o primeiro personagem que ele... começou a fazer tiras... para os... para os... quadrinhos... tiras digitais... nos anos 2000... então... é... é bem interessante... é... ver um pouco da história do próprio... autor... né... do Wesley... nesse... nessa revista... um começo... gostei... achei bem... bem divertido... e... acho que é uma leitura bem legal... de certa forma... nostálgica... para... para quem é mais velho... é... você se reconhece... são... histórias comuns... né... de... de... de amizade... de início de amizade... mas acho que as crianças também... vão... vão gostar... pelo traço... pela... proximidade... que o Wesley... consegue trazer no seu... no seu roteiro... e por fim... a gente vai para... onde as gaivotas... fazem seus ninhos... da Miná Miná... esse aqui é um... trabalho de conclusão... é... de curso... em artes plásticas... que a Miná Miná fez... quando ela foi para Porto... é... na... para a cidade de Porto... em Portugal... é... e aqui é... onde a história se passa... é... na... na história a gente vai acompanhar... basicamente quatro pessoas... aqui a gente tem um... um... um viajante... uma... garota... é... no intercâmbio... um garoto... ou... mais... um pouco mais velho... nos seus vinte e poucos anos... que... vive sozinho... e sofre um... um luto... da sua avó... que morreu recentemente... e essa daqui... é uma empresária... completamente... a... workaholic... perdida no seu trabalho... e são quatro pessoas... que vivem sozinhas... tentando se encontrar nessa cidade... a história... ela... se passa... praticamente... é... no decorrer de um dia... mas o mais interessante é que... é... parece que a gente está olhando... pelos olhos de uma gaivota... de uma dessas gaivotas... do título... a gente... a gente... vê... momentos... é... do dia a dia... de cada personagem... da transformação... e da mudança de humor... de cada personagem... de forma... não necessariamente... é... linear... a gente... conhece um... depois conhece outro... volta... vai para o... para outro personagem... e aí eles... parece que vão se encontrar... alguns se encontram... outros não... e... bem... é... uma forma... que traz uma certa... organicidade... num... na narrativa... sem ser... necessariamente... uma trama... simplesmente... momentos... do dia... de certas pessoas... e também... é... contando como elas... se perdem... e se reencontram... ao longo do dia... ao longo de sua vida... é... uma história... eu achei uma história bem legal... cada personagem... é bem... diferente... um do outro... pelo menos... aparentemente... e com o tempo... é... eles vão... mostrando... as... as semelhanças... do... da solidão... que eles vivem... o passeio... através desses fragmentos de vida... é... 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 todo feito através dessa... textura interessante... feita com... é... giz de cera... que vai expressar bem esses... sentimentos de solidão... é... um pouco de... não sei se... nostalgia... mas um pouco de saudade... saudade de uma época... diferente... de quando era criança... de quando a avó ainda estava viva... ou de quando... a... a garota lá... que faz intercâmbio... ainda morava... no país... de origem... provavelmente... essa garota... é a própria Miná Miná... de uma forma... autobiográfica... se inserindo na história... enquanto ela estava... sozinha... em Porto... ainda sem amigos... tentando... se encontrar... naquela cidade... bem... é isso... é uma forma... é um... é uma história sobre solidão... mas é uma história... de certa forma... bem otimismo... otimista sobre solidão... mostrando que... as pessoas vivem... as... as pessoas são seres... individuais... mas que precisam viver em sociedade... mas... e mesmo numa cidade grande... não necessariamente ela tem... ligação com as pessoas... à sua volta... a... a... a forma... que a Miná Miná explora... essa... esse quadrinho... ele é quase como um livro... um livro... um livro ilustrado... tem pouca divisão de quadros... né... desses requadros... o próprio requadro... ele não tem essa divisão... com a linha negra... ele quase... 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 quase se mesclando... de uma... de um quadrinho para outro... mas em geral são essas... essas... páginas... vazadas... inteiras... os clássicos... é... balões de diálogo... eles dão lugar a... essas falas... meio perdidas... no meio do cenário... que... ainda remetem a essas... reflexões... solitárias... que vão passar... quase que... despercebido... pelas outras pessoas... que estão passando... ao lado... né... a fala e a pessoa... é meio que como um cenário... invisível... no meio do... no meio do... no meio da cidade... e essas pessoas... precisam... se fazer... visíveis... para se sentirem bem... consigo mesmas... é... é... é interessante... é isso... é um... eu acho que é uma... revista que vai trazer mais... sentimentos... vai explorar o sentimento do leitor... assim como... o sentimento do próprio autor... mais do que... um... enredo... envolvente... intrigante... essas foram as histórias que eu queria falar... onde as gaibotas fazem seus ninhos... um começo... escolhas... e contos de Pelanor... todos esses eu comprei pelo Catarse... é... no ano passado... mas... são facilmente... é... encontráveis... é... dá... dá para comprar... de forma muito fácil... com os próprios autores... que eu vou colocar... aqui embaixo... na descrição do vídeo... o... o... o nome do autor... certinho... para... poder fazer a busca... e o link... é... no Facebook... se eu encontrar... esse link... comentem aqui... que se vocês... assistir... é... leram essas revistas... se conhecem esses autores... é... curtam o vídeo... assinem o canal... assinem também... a Shopa do Presto... lá no Facebook... e a gente se vê no próximo vídeo... e bons quadrinhos... e... 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 e